O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. Existe algo em comum entre as decisões transformadoras que tomei na vida. Todas vieram no impulso. Minha intuição me leva a muitos lugares. Agir por impulso nem sempre é dispensar a reflexão. É não se deixar deter por ela. Que fim terá um insight sem um impulso que venha logo em seguida? A etimologia da palavra coragem explica muito bem o que eu quero dizer. Em portada do francês Courage, vem do latim cor, cordis, coração, morada dos sentimentos. Diferente da imagem truculenta de um brutamontes batendo no peito, a coragem fala de agir alinhado com ânimo e força interior. O que vem sendo bastante ameaçado pelos novos tempos. Viciados em dados e discussões online, nunca ponderamos tanto. O meio virtual nos aproxima de quem está longe, mas a opinião alheia ao alcance dos dedos tem nos afastado de nós. Passamos a desprezar a bússola que trazemos no peito. Ter coragem é bem mais que não ter medo. É deixar que o coração tome as redes e agir em consonância com a verdade que mora dentro de nós. Passional, o corajoso é movido por uma voz interna mais forte que qualquer raciocínio. E age rapidamente para escapar de interrogações ávidas por destruí-lo. Já os que caminham exatos e controlados são derrubados pelo destino. Impulsivo, ele é mestre em ensinar que o controle não passa de ilusão. Mas o verdadeiro ato de coragem é resultado de uma ideia que já vínhamos amando. Como descreve Jacob Rees, quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando a sua rocha talvez 100 vezes, sem que nenhuma só rachadura apareça. No entanto, na centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela a que conseguiu, mas todas as que vieram antes. Eu sou a Cris Paz no Instagram, arroba eu Cris Guerra e também arroba eu Cris Paz.